Olá a todos, bem vindos ao meu canal do YouTube. Hoje trago a coleção da InShop Questions com o Porsche 1917QH. Vamos fazer a montagem da box número 8, parte 29 e parte 30. Não perco um vídeo e até já. Na parte número 29, vamos fazer a montagem da suspensão dianteira direito e montagem no quadro do painel. Vamos passar a montagem. Para começar vamos pegar aqui no triângulo superior direito e aqui na peça que vai entrar aqui que é a articulação do suporte. Isto vai levar um parafuso DM. O parafuso vai entrar aqui neste sítio. Eu vou meter aqui um bocadinho de massa na parte interior. A seguir vamos pegar aqui no topo do suporte do cubo, ok? A peça vai entrar aqui neste sítio e deste lado vamos colocar um parafuso CM. Eu vou colocar um bocadinho de massa ali à volta. A seguir vamos pegar aqui no triângulo inferior frontal, ok? E vamos colocar também estas duas peças que é o suporte do braço inferior. As peças são iguais, ok? De um lado o furo é mais largo e do outro lado vai ser onde o parafuso aperta. Isto vai entrar assim. Os parafusos vão entrar aqui e vão apertar deste lado. Isto vai levar dois parafusos letra E, M. A seguir vamos pegar no cilindro de choque, ok? E vamos pegar aqui nesta peça que é o suporte de choque, dizem eu, ou suporte, ok? Vai entrar aqui. Deste lado o parafuso passa sempre e deste lado vai apertar, ok? Isto vai levar um parafuso DM. Agora vamos pegar nesta última peça que montámos e vamos encaixar ali naquele sítio. Deste lado vamos colocar um parafuso letra PM. Aqui na parte da frente vamos colocar esta peça aqui, ok? E vamos colocar um parafuso letra DM. Vamos pegar na parte inferior do suporte do cubo e vamos colocar aqui e na parte da frente vamos colocar um parafuso CM. Agora esta peça vai encaixar por cima desta, assim. e aqui isto vai levar dois parafusos letra PM. Agora vamos pegar aqui no pistão de choque e aqui o suporte. O suporte vai entrar aqui na lateral e vamos colocar um parafuso letra E-M. É preciso ter atenção aos suportes porque são diferentes. São três suportes diferentes, ok? Agora vamos pegar aqui neste suporte e vamos colocar aqui e vamos colocar um parafuso letra D-M. E vamos colocar um parafuso letra D-M. E vamos colocar aqui no braço agora. Isto vai encaixar aqui nesta parte. Como nós fizemos já neste lado da montagem a parte faz esta inclinação, uma inclinação maior fica para o lado aqui do volante e aqui na parte de cima vamos colocar estas duas peças, ok? Uma vai encaixar este lado, e a outra vai encaixar aqui lá, ok? Eu vou colocar um bocadinho de massa. A própria peça tem os encaixos próprios para entrar ali. Isto vai levar dois parafusos letra B-M. Esta parte fica concuída. Fica mais ou menos assim nesta posição. Depois vamos colocar isto no chassi, ok? Vamos passar agora à parte número 30. Aqui na parte número 30, vamos fazer a instalação do sistema de travagem e suspensão direita no quadro. Nesta fase número 30, vamos pegar aqui no tirante e vamos colocar aqui no painel, ok? Isto vai entrar aqui, assim, ok? E ali vai levar um parafuso letra Q-M. Ela já funciona assim, nesta maneira. Por isso convém colocar um bocadinho de massa. Agora vamos colocar aqui esta barra, que é a barra de direção. Isto é em metal, ok? A barra de direção, assim, nesta posição, vai entrar aqui, ok? Entra assim. A seguir, a peça ficamos aqui na lateral, um furo, a barra vai entrar aqui no furo. Ok? E deste lado, é igual. Vai entrar aqui pela parte de cima. Assim, ok? Deste lado, vamos colocar dois parafusos letra C-M. Aqui nesta fase, vamos colocar aqui o suporte. Ele tem a letra L, que corresponde à peça que tem a letra L. Pode ver, pois ali, na parte interior da peça, tem a letra L. Isto vai entrar aqui, ok? E vai levar dois parafusos letra I-M. Neste lado, vamos colocar a outra peça, que tem a letra R. E mais dois parafusos letra I-M. Aqui na lateral, vamos montar o disco. Ok? Ele entra aqui na parte interior. Entra aqui. Assim, vamos pôr as pinças do trabão, ok? Este tem a letra R. Verificar sempre se tem a letra R ali na parte interior. Isto vai encaixar aqui pela parte de cima. E vai lá, dois parafusos letra I-M. E agora, vamos colocar aqui nestes dois furos. Esta parte que é dos pistões das pastilhas. Ele é só de encaixe, ok? Vou montar o próximo disco. E depois colocar aqui no mesmo sítio. Para começar, vamos colocar esta peça aqui no disco. Atenção que a furação que está aqui, ela faz este arco. Ok? Que vai ficar assim, deste lado. E este vai colar aqui nesta parte. Agora a peça vai encaixar uma na outra, ok? Estes dois furos que tenho aqui, vão encaixar nestes encaixes. Um encaixe é mais grosso e o outro encaixe é mais fino. E agora vamos colocar dois parafusos letra C-A-P. Agora nesta parte vamos colocar o disco aqui na parte interior. Aqui na parte de cima vamos colocar aqui as portas para as pastilhas. Estes dois encaixos que engatam ali nos dois furos. Assim vou finalizar esta montagem, para não ficar um vídeo muito comprido. Na próxima montagem vamos colocar isto no chassi. Vamos começar logo por colocar esta peça aqui no chassi. E fazer a montagem número 31 e número 32. Será uma montagem mais simples. Muito obrigado a todos. Não se esqueçam de subscrever o canal. Dar um like e ativar o sininho. Até para ver a continuação desta montagem. Obrigado a todos e até a próxima. Adeus. 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 Adeus.